Esse gato preto aqui tá aqui, tá? Não é gato preto? Era um trisal, isso. É recente, é recente. Aí, tipo, o guri... Olha só. A irmã tava sendo como inocente, mas aí, tipo, ela tava no mesmo ambiente. E, tipo, cara, no caso foi o namorado dela, o ex-marido. Tipo, eles estavam meio terminando, mas era marido dela, sabe? E eles só estavam os três e, tipo, todo mundo ficou tentando entender como é que tu vê o cara esfaqueando teu irmão e tu não faz nada, sabe? Aí, por isso que, tipo, ela tava inocente. Mas aí, depois, começaram a, tipo, raciocinar e ela ficou como culpada junto. Aí, ela já tava, tipo, ali, então não tinha como fugir. Mas a Rafaela, que era ex-mulher do cara, e o sócio, que estavam tendo um caso, fugiu, eles tinham fugido. Aí, tipo, a Rafaela se entregou. Só que daí a Rafaela não tava num apartamento. Daí, tipo, eles tão com medo de ela ser solta, sabe? Só que é uma rapariga desgraçada. Aí, é... Aí tava desaparecido o Mário, que era o sócio. Aí, o irmão dele, ele tá se candidatando na política. Pra vereador, né? Não lembro. Se candidatando na política, aí... Ele tava indo atrás, sabe? Ele tava indo atrás, daí... Eles tavam pagando 50 mil. Aí, deram uma informação que, tipo, em tal casa, tinha um casal meio, assim, que tinha aparecido lá meio estranho, sabe? Mas a Rafaela já não tava lá. Cara, olha só como ela é filha da puta. É o pai do filho dela, cara. Ela deixou o menino escondido lá no tio dela, véi. E eles tavam pagando pro guri... Pro tio, né? Aí, o tio, tipo... O irmão dele só chegou assim e falou assim... Ah, tem gente escondida aí? Aí, o tio falou assim... Sim, tem. Eu sou tio da Rafaela. Tipo, já entregou tudo, sabe? Aí, ele foi preso. O irmão dele prendeu... Tipo, porque a polícia nem tinha um, sabe? Mas foi bem... Repercutiu muito, assim... Por conta da traição, sabe? Trairagem, assim... Por isso que não dá pra confiar nas pessoas. As pessoas são muito sujas. Sim, Batu. Não! Ele é vereador, mas, tipo... Ele é o irmão do guri que foi morto. No caso, ele conseguiu ir atrás, sabe? Aí, tipo, ele falou assim... Ah, eu te falei que é meu irmão, que eu ia prender ele. Ai, olha... Eu fiquei tão indignada com esse caso, sério. Tedinho. Não, não dá, não. E aí, ele show. Daí, estavam tudo publicando, né? Porque a guria... Cara, a guria era uma perrapada também. Teve filho com o cara. Colocou silicone, fez lipo, um monte de coisa. E tava se envolvendo com o sócio do marido, sabe? Bem vagabunda. Aí, também, ela se envolveu até com a irmã do cara. Will, pesquisa. Pesquisa pra tu entender. Porque eu, explicando, é muito confuso. E aí, Ciclisa, você viu? Ela deu até pra mim, meia... Alixô, que nível é esse? Ô, Alixô, tu tá chegando e eu estou saindo. É, pesquisa, pesquisa. Não sei se tu gosta desse negócio de crimes assim. Né, Alixão? Esse caso foi em Santos. É, foi em São Paulo, né? Sim, já tô saindo. Eu fiz de madrugada. Fiz até as três horas. Aí, como eu não vou sair... Eu vou... Preciso de prison break. Vai de rega? Não, eu vou assistir sério. Você quer ser investigadora? Não. Mas eu acho muito interessante. Era uma coisa boa pra eu ter investido na minha vida, né? Mas não investi. São detalhes que a gente não percebe, né? Eu sempre gostei disso. Mas também ia ficar bem sequelada das ideias, eu acho. Entendi, Lacoste. Olá, Andrés. Qual série? Prison break. Lacoste, te amo também. Ele disse, Jega, tá amarrado. Por que, Lacoste? O que que significa? Aqui, cair de Jega? É. Ir a mimir? Já assisti, Will. Eu não assisti, acho que é a última temporada que a menina lá meio que se apaixona por ele. Tipo, mesmo ele sendo malucão. Mas eu assisti no começo. Ai, queria muito ficar aqui com vocês, mas ai. Jega, cama, no presídio. Não, aqui na minha cidade. Sempre falo. Ai, vou de Jega, né, família? O final é fraquinho. É, acabou, né? Ah, eu acho que, tipo, eu assisti enquanto tava interessante. Acho que eu não perdi muita coisa, não. Só amanhã, Ubatuba. Amanhã eu tenho que pecar, aliás. Meu Deus. Pra gente também, Henrique. Eu tenho uma certa aptidão pra investigar. Pois é, cara. É uma curiosidade, né? Eu conheci uma amiga, assim. Ai, a gente tava falando sobre... Na época que saiu aquela série do... Aquele serial killer lá. Que ele matava, tipo... Que ele era gay. E ai... Ele levava os caras lá pro apartamento. Ai, tipo... Jogava ácido pra ficar só com os ossos daí. Como é que era o nome dele? Oi, Lana. Oi, John Beck. Foi esse cara aí. Ai, tipo, a gente começou... É... Jeffrey Dahmer? É... É... É esse aí. Ai, a gente tava conversando sobre isso daí. Tipo... É... A gente achou as fotos, né? Que ele tirava lá dos corpos. Ai, a gente ficava... Meu Deus. Bizarro, né? Mas é porque, sei lá. É algo muito... Incomum... Incomum, assim, né? Tipo, muito... Não dá pra acreditar. Daí tu... Eu falei primeiro. Usa DM e tampo nada. Oh, a tuba... Teve outro caso. Que tá agora repercutindo também da menina que ela matou a mãe. Qual o filme? Aquele que o cara fritava os corpos no porão? Jogava ácido? Eles não tinham... Ai, Will. Olha, essa série me deixou indignada. Aquela parte lá que o guri, sendo de menor... Era de menor, né? Ele conseguiu fugir e... Ele tava meio drogado e ainda acreditaram na história de Jeffrey Dahmen. Por isso que o racismo é uma merda. É uma merda. Que a polícia foi tão racista de tipo... Ah, só porque ele era branquinho? Aí acreditou, sabe? E na época o pessoal era muito racista. E no caso eu digo racismo porque a vizinha denunciava. A vizinha era negra. Aí... Ai... Vou falar, Manuel. Mas esse deve ser imitação do colecionador de... Não, não é imitação, não é. História real. Ai, é loucura, tá? Tá, gente. Eu vou lá assistir meu Prison Break. Eu vou aprender com ele... A sair de uma cadeia. Buenas noches. Tô indo, Manuel. O cara matava jovens, dava emprego a eles e... Ia os matar depois de fazer os treinos. Ai, credo. Vou te levar junto, Alexandre. Vamos assaltar. Prison Break é muito chato, cara. Só tu falou isso. Vai ver ele tirando uma gega na cela. Tá. Beijo, gente. Beijo, Will. Beijo, Manuel. Beijo, Arishou. Beijo, Lacoste. Fiquem com Deus. Até amanhã. Mais gato que eu, não. Meu Deus, o Batuba. O time é top demais. Beijão, tá? Espero que o sábado... O restante do sábado de vocês seja muito bom. Igual o meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.